Música Já imaginou você estar dirigindo o seu veículo tranquilamente em uma das principais avenidas de sua cidade e você se deparar com um princípio de incêndio no seu veículo, qual seria a sua reação? Seria uma situação de total alvoroço, pois bem, isto aconteceu aqui na cidade de Mossoró quando um veículo incendiou na principal avenida da cidade, Avenida Presidente Dutra Confira no vídeo a seguir Música Eu particularmente ia para o meio da avenida pedir ajuda aos motoristas que estivessem passando E você minha amiga Zezza Fernandes, qual seria a sua reação nessa situação tão caótica? Música Música Música